E é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas E agora acabamos de assistir o último episódio Acabou, acabou, acabou Vamos lá, vamos lá para o último episódio Último episódio de Origins Não, Origin, da nave Vamos lá A série toda passou falando sobre aonde estava o bicho Exato Esse era o grande mistério E aí o bicho estava na menina principal Na Lana Eu gosto do plot twist Eu gosto Também gosto Mas eu não sei se durante a série eles deixaram as pistas necessárias para a gente descobrir que estava lá Não, não, não Para mim não mesmo Não deram nenhuma pista Né? Então eu... Na verdade, acho que praticamente não deram nenhuma pista para ninguém Sim, só na... Exatamente no momento que... Que é revelado Não, não, só no momento que cada pessoa vira o alvo Que tem uma pista anterior logo em seguida Que dá a intenção de tal pessoa Mas antes disso ninguém... Porque basicamente eles gastam o episódio inteiro Num flashback Dentro da nave Então não é um flashback da vida pregressa basicamente É um flashback dentro da nave No momento que ela foi infectada É um flashback do ET na Lana É um flashback do ET Exatamente esse meu ponto Que eu gostei pra caramba Porque... Sempre o bicho é um negócio mal Tem que ser eliminado Tem que ser não sei o que E dessa vez, tipo, a gente vê a perspectiva do bicho Eu gosto Então... Então Mas eu acho que a série fez um mau serviço Em deixar as pistas Pra que a gente pudesse Descobrir que era ela E não ter um episódio explicativo Não tinha pista o suficiente Tá, entendi Você queria que tivesse pistas Eu queria que a gente pudesse identificar sozinho Entendi E ficar desconfiando Ah, será que é? Será que não é? Tá, ok Eu acho que isso a série fez um mau serviço Da mesma forma que a gente Teve desconfiança de todo mundo É Menos... Ó, de quem a gente não teve desconfiança? Justamente do Tchum Dela E da outra menininha Lá que a gente não sabe nem o nome Porque não conta a história dela É, e da menininha lá Da... Da Abigail Da Abigail Só É A gente desconfia de todos os outros A gente A gente até começou a desconfiar da Abigail Porque ela era a única que era Que não era estranha Que não fazia nada estranho Que não fazia nada agressivo Que era... É Eu acho... Então, eu acho que isso foi um deslize aí da série A série podia ter deixado As migalhas pra gente seguir E chegar no resultado Sem precisar de um episódio final Explicando o que que tava acontecendo Durante a série inteira Tá, ok Que eu acho uma opção ruim Mas eu acho legal demais A gente ver o desenvolvimento Do bicho Do alienígena Dentro dela Ele aprendendo Com as memórias dela Aprendendo quem são as outras pessoas Então, uma coisa que eu fico pensando Será que realmente É o bicho Ou é Ela controlando o bicho? Não, não Ou é algo semelhante a uma Uma coisa nova Que é lana mais bicho Entendeu? Tá, pode ser Porque eles usam o termo simbionte Isso Então, se é um simbionte Os dois viram uma... Os dois têm benefícios, né? Sim Não é um parasita Que só... Parasita Só suga Só suga E tem benefícios E acaba matando o outro E acaba matando o outro Simbionte não Um dá pro outro, né? Por exemplo É uma planta Que produz alguma coisa O simbionte pega Ou coisa da planta Mas devolve alguma coisa Que a planta precisa Sim Agora O bicho saiu Então o bicho é inteligente Porque ele saiu do O grande Eric Eric o grande Isso Por opção Porque ele podia ter continuado Naquele corpo Mas como ele sabia Que todo mundo sabia Que aquele corpo Tava infectado O bicho falou Opa, deixa eu dar a área daqui Eu vou infectar outra pessoa Vou entrar no corpo de outra pessoa Vou pegar outro Tenho outro hospedeiro E... Aí eu Me camuflo ali dentro E fico a salvo Mas eu tive a impressão Que era tipo um Tuvix Entendeu? Ah, quando os dois A Lana Mais o bicho Eles são São os dois Num terceiro cero, né? Isso Então Pode ser que sim Pode ser que sim Mas aí ele não carrega A memória dos outros Que ele infectou antes? Porque ela Não carregaria? Talvez? Então De certa forma Eu acredito que sim, né? Deveria carregar É Deveria Pelo menos faria sentido Se carregasse Mas também faz sentido Se não carregar, né? Não, porque É... Porque ele altera o cérebro da pessoa O hipotálamo do cérebro Então Da pessoa Mas o bicho O bicho por si só Teve aquelas experiências Junto com as outras pessoas O bicho teve Mas Será que ele não consegue Carregar essa memória Para outro corpo? Para outro hospedeiro? Eu acho que deveria Pelo menos Ou será que o bicho Ele tem Só um... Ele não tem memórias próprias Ele só Só tem as memórias Do hospedeiro E aí tudo que ele faz É por instinto Talvez Mas eu acho Bom Não sei Mas eu acho que deveria ter Assim A memória dos outros Se não a memória dos outros Pelo menos A memória do próprio bicho Dentro dos outros Vivendo a... Vivendo a memória dos outros Conto com os outros Sim É Mas é Talvez o bicho Não tenha capacidade De ter memória Em si Ele só É Pode ser Mas Não fica claro isso Mas realmente Uma coisa Muito interessante Mas o que você estava falando É o desenvolvimento Dos dois Mostrando O bicho Vivendo nessa Nesse novo grupo É porque o bicho Ele é um sobrevivente Ele tem Ele está fazendo de tudo Para que a tripulação Da nave Não o mate E ele vai matando Quem precisar matar Para ficar vivo Ok O vilão tem uma motivação interessante O vilão deixa de ser vilão Nesse ponto Ele faz sentido Dentro do personagem dele Ele só quer viver Agora Ele Conforme ele vai Vivendo Porque ele fica muito tempo Ele fica talvez mais tempo No corpo da Lana Do que Ficou no corpo Do Eric O Grande Ou o outro bicho Ficou Porque ele Ele fala Eu sou a última daqui Eu sou o último O último da Então Parece que ele sabia Que tinha mais de um Na nave Que tinha ido mais de um É Sim Então Então talvez O bicho não seja tão Só instinto Não O bicho Tem memória O bicho tem Consciência ali Né É Porque se não Ele não fala ali Eu sou o último Ele talvez Não tivesse nem Esse conceito Esse conceito Hum Ele É E ele sabe Que ele está Que está sendo caçado Então Ele vai se escondendo Eu acho legal Porque o tempo Que ele passa Isso que eu ia falar O tempo que ele passa Dentro da Lana É maior do que O que ele passou O bicho passou Dentro do corpo do outro Ou que o outro Teria passado Dentro do Do médico Esqueci o nome do médico Tor 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 Putz É enfim É com T É Thomas Sei lá Enfim Ele passa mais tempo No corpo dela Então talvez o bicho Comece a desenvolver Um laço afetivo Pelas memórias Dela Né Porque ela começa A ter mais Ela faz Ela faz uma ligação Mais forte Com a Lana Do que foi Teria sido formado Com o outro Com certeza Também acho E Então ela começa A compartilhar Os sentimentos da Lana E como a Lana Tinha os traumas Anteriores dela Ela também tem Então por isso que ela Se bem que ela tem Uma facilidade de matar Aí que a Lana Não tinha Mas aí pelo lado Sobrevivente do bicho Talvez Mas ela não consegue Matar o Shun Por exemplo Porque ela tem Uma afeição A Lana tem uma afeição Pelo Shun E ela E o bicho Consequentemente Adquiriu Essa afeição Jum Sim Cara Eu gosto Eu gosto muito Dessa ideia Gosto Gosto mesmo Porque Por exemplo A gente A gente comparou Muito Ah é o facehugger Do alien Mas o alien É sempre o alien É só o bicho Que sai matando Todo mundo E a gente torce Pelos heróis Da série Torce pela Ripley Torce por quem Quer que esteja lá No alien Verso predador Por exemplo Que é Aí depois Nesse caso A gente começa A gente começa A torcer pelo bicho Nesse episódio A gente torceu Pelo bicho É Talvez Fosse Eu achei muito interessante Muito legal também Eu gostei Assim Eu gosto Toda parte da nave Eu achei meio desperdício Mas os flashbacks Eu gostei Talvez eles pudessem Manter os flashbacks Mas Imagina se a gente Soubesse que ela Era infectada O tempo inteiro E a gente E vivenciasse Esse crescimento Do bicho Durante a série Seria mais interessante Do que um episódio Explicativo no final Que eu basicamente Não gosto de bula Eu gosto que Que apareça As coisas Você quer descobrir As coisas É Agora Veio uma bula No final Isso me Decepcionou um pouco Pra falar a verdade Mas Enfim No final O Shun Acaba jogando ela Dentro da nave Lá de fuga E ela Vai Que a nave Vai voltar pro planeta Pra Thea Ok No momento Que ela sai da nave O protocolo 41 Que era pra Desinfectar a nave Cancela Porque conseguiu Matar o bicho O computador identifica Que o bicho Tá morto Tá morto Não existe E inicia O protocolo Pra pousar Então eles vão Pousar no planeta Ok Todo mundo Fica mal feliz E tal Com exceção Do Henry Que infelizmente Morre Porque ele Tinha respirado O gás Lá do Que tava matando Pra matar o bicho Bom A gente não sabe Se vai ter segunda temporada E tal Mas se tiver Se tiver uma segunda temporada Pelo menos o negócio Já tá pronto O Cliffhanger Ah o Cliffhanger Tá lá já Que a gente já vai falar dele Mas É uma pena Que o Henry Não vai estar Na segunda temporada Sim Porque ele é um cara Muito legal Ah se bem que Os personagens Mais bacanas Morreram Se bem que Foi identificado Que ele morreu Eles tocaram Lá no pescoço Lá e morreu É não Ele deu uma Gorfada de sangue Na outra lá E ficou por isso Então mas A partir desse momento Sei lá Eu acho que Tal Apesar que ele Era o único médico Ele era o médico Sei lá Eu acho que Dava pra pegar ele Levar lá pra enfermaria Se bem que ele fala Se o negócio Não fizer efeito Não tem mais nada Que possa ser feito Por mim Ele tomou o remédio Será que Foi o remédio certo Pô ele é o médico A gente Vai saber É mas não foi ele Que pegou Não foi ele que pegou É pode ser A Lana podia ter Mas eu acho que morreu Acho que morreu Acho que não vai aparecer Porque assim Os dois Ó Os personagens mais legais O Henry morre Ali morre O único Personagem legal mesmo Que é o Logan Que tá vivo ainda Que os outros Todos são os personagens Meio mais mornos Né Tão vivos Então o Logan Não é um personagem Muito interessante Ele teve uma história Muito legal O flashback dele É muito bom O flashback dele É o melhor da série Mas Ele como personagem Em toda a série Não é um personagem lá É É verdade Você tem razão Eu me empolguei Acho que muito Com o flashback dele E não com o personagem Assim É Mas ele tem um crescimento Dentro da nave Também Que é interessante Que outros personagens Não tiveram Então pelo menos Ele é um personagem Que evolui Sim Ele pode se tornar Uma coisa legal Né Também Ele é mutável O outro lá O Balm Não muda Meio que nada Ele só no último No último episódio No último segundo Ele fala É verdade A gente não consegue Escolher Quem vai sobreviver Meio uma redençãozinha De última hora Sabe Pra ver Senta no céu Mas Não sei não Não me pareceu Uma evolução Tão Tão concreta Quanto a do Do Logan Não mesmo Enfim Problema final Quando eles Quando a Lana Que tá a bordo Da navezinha lá Tá descendo Pro planeta Ela capta Uma onda De rádio Lá Mas Antes disso Quero comentar Uma coisa Comente Tico Como é que O cara Pega o bicho Que está contaminando A nave E joga no planeta Que eles estão Indo É E vamos lembrar Que essa nave Só carrega 150 quilos Como essa nave Só carrega 150 quilos Se Ó Ó Ó Se eu estivesse A bordo da ordem E eu pudesse Fugir naquela nave Talvez a nave Não me aguentasse Poxa meu Ferrou Eu ia morrer Por causa que a nave É incompetente O suficiente De levar Uma pessoa Uma pessoa Pô É uma nave Não tem como Um negócio carregar É realmente Meu Qualquer carro Carrega uma tonelada Qualquer carro Qualquer carro Uma nave Não carrega 150 quilos E aí As pessoas Não podiam Fugir na nave Qualquer avião Também Carrega É Ah Sei lá Muito 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 ruim Isso Tudo bem A nave era só Para ativar O protocolo de defesa Mas então Manda um drone Não manda uma nave Exato Manda um Uma nave Manda um sinal de rádio Faz isso Primeiro Manda um sinal de rádio Exatamente Não precisa de uma nave Não precisa de uma nave Para fazer isso Segundo Realmente ok Precisa Algo físico Ir para lá Manda um pequenininho Manda Uma nave Que é um computador Sim Que pode ser um pendrive Que pode ser um Manda um pendrive Manda um pendrive Para lá E liga Liga na nave Mas aí não Manda uma nave Que cabe pessoas dentro Caberia Caberia sete ou oito pessoas Espaço físico Tem para caber Toda a tripulação Mas aí tem o limite De peso Tipo Que elevador Porcaria Sabe Nem elevador O elevador carrega Mais do que isso O elevador carrega Uns oitocentos quilos Carrega Uns oitocentos quilos Ah meu É mesmo Ó Esse negócio Do limite de peso Da nave Foi ruim Viu E essa outra crítica Minha Meu Como assim Você joga um problema No planeta Para onde você está indo É tipo Batata quente Não está mais comigo Resolve aí Alguém aí embaixo Se Por um acaso Ele tivesse mudado A trajetória Da nave Mandado A nave Para o sol Ou Aí beleza Aí até Faz sentido É mas Será que ele não queria Tentar salvar A lana também Pode ser Ele falou Olha não tem como lidar Com isso aqui agora Joga ela no planeta Quando a gente chegar no planeta A gente resolve Pode ser Um pensamento assim O pensamento dele Deve ser isso mesmo Mas eu achei um pensamento Meio consequente Meio cagado E aí Ela recebe Uma onda de rádio Então tem rádio ali Eles conseguem mandar Ondas de rádio Eles poderiam ter mandado Remotamente Para a nave Não precisaria Da navezinha De apoio Exato Eles captam lá O FM O É O SOS FM FM SOS E aí Eles Ela recebe Uma mensagem Dizendo para Não se aproximem De Thea Porque Thea É um planeta Perigoso Não é um planeta seguro E não sei o que E aí Fecha num close No rosto Da lana E ela dá um sorriso Tipo Oi Ou seja Tô indo Tô indo ver a família Voltei 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 para casa Ok Tem um gancho Para uma segunda temporada Tem Mas também É um belo final De série Se acabasse Tipo Ah é só a historinha Dele chegando No ponto Se por um acaso Não tiver continuidade Terminou bem É um belo finalzinho É um belo final É um final muito bom E aí A gente tem duas notas Para dar Tico A gente tem nota Do episódio individual Só rapidinho Ainda não É É É É um pouco Esse final É um pouco a cara Do 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 diretor Do diretor Do Pandorum É Tem Tem cara dele mesmo No Pandorum Eu não sei se o último episódio Foi ele que dirigiu Mas No último No Pandorum O final é semelhante também Não vou contar Mas É Legal A gente não vai dar spoiler De outro filme Quando a gente fizer aquele filme A gente dá spoiler Isso Mas é isso Bom Para notas então A gente vai dar nota Do episódio E depois a gente vai dar nota Da série Tá Do episódio Tico Quanto você dá para esse episódio Para esse episódio Eu até que gostei Gostei do desenvolvimento Do Do ET Do ET mais lana No negócio É Realmente eu concordo com você Que realmente não Eles podiam ter Dado mais coisas De acordo com a gente Descobrir isso Alguma coisa assim Mas também O flashback Não Foi tão ruim Para mim Porque Foi uma oportunidade De mostrar O desenvolvimento Do bicho Sim É É Concordo Bom Eu vou dar Ó Para o episódio Eu acho que eu vou dar um Ups Ah Vou tentar dar um Vou tentar Dar um sete Sete para o episódio? Acho que sim E você? Eu vou Eu vou oito Nesse episódio Eu gostei Não Eu não vou oito Não Vou sete e meio Porque no episódio Que eu mais gostei Que eu dei oito Talvez eu vou dar sete e meio Sete e meio Eu acho um bom episódio Acho que eu vou dar um Sete e meio Então Para o bicolático Tá Vou dar um sete Vou deixar com o meu sete E para sete Para série Para série Para série Ó Gostei da série Tá Foi uma série Que eu me diverti Bastante Vendo Uhum Assisti Gostei Me diverti Muito Mas é Não é uma Não é uma Super série De ficção científica Não é É Você Telespectador Se você quiser assistir A série Assista Vale a pena Não é telespectador Tipo É web Espectador Youtube Espectador Assista É uma série Legal Vale a pena Assistir Mas Se você tiver Outra coisa Para fazer Também pode fazer Tá Não é assim Se você vai passando Aquele Rerun de Friends Pela décima vez Acho que rola Também Não é assim É uma série Legal Vale a pena Assistir É divertida Você vai gostar Mas Obviamente Não vai mudar Sua vida Não Isso é um ponto Isso eu concordo Não muda a vida De ninguém Essa série Não é Algo Por exemplo Na minha opinião Black Mirror Black Mirror Realmente é uma Série Muito boa Que na minha opinião Muda a vida É o tipo de série Que Putz Assista Muda a vida Ah É bem possível mesmo É mesmo Ok Eu preciso achar mais Black Mirror Assista mesmo Sabe Aquele Aquele episódio Que você viu Tá cheio De episódios assim Então realmente É uma série Tirei mais E infelizmente Origens Não é uma série Desse tipo Ok Putz Eu vou dar Um Sete também Sete Ok Eu acho que Eu vou dar sete e meio Pra série Porque eu gostei Muito do bicho Da gente ter A visão Do bicho No final Assim Sabe A gente Ver ele tentando Entender como Aquele corpo novo Funciona Como aquela Sociedade Funciona Conhecer as pessoas Ao redor Se camuflar E tal Eu gostei Eu achei Um ponto forte Da série Que é uma coisa Que a gente não vê Muito por aí Assim A visão do bicho Em si É uma coisa Que é raro De acontecer Então eu gosto Os flashbacks São muito bons Os flashbacks São ótimos Principalmente O do Henry O da Lana E o do Logan São os melhores Eu acho Isso São Episódio 4, 5 e 8 4, 5, 7 Algo assim Bom E o episódio Mas assim Só como recomendação Para os produtores Porque obviamente Eles estão assistindo Não estão assistindo Você produtor Você produtor E roteiristas E demais Pega a caneta Toma nota Eles podiam ter desenvolvido Mais e melhor A série Na nave Porque a impressão Que eu tive É que eles Desenvolveram E fizeram muito bem Os flashbacks Mas a nave Não Teve A mesma Eles realmente Não sabiam Como usar a nave Também Em todos Os ângulos Que a gente Analisar Essa frase Eles não sabiam Como usar a nave Exato Mas Mas é uma série Legal Uma série boa Vale a pena assistir Mas não Não espere Uma super Uma super Série Que vai mudar Sua vida Não Mas Pô A gente está Numa média De 7, 7,5 Tá bom É divertido Foi divertido Valeu a pena Gostei de ter assistido Foi uma boa experiência Para mim Então Obrigado por nos aturar Por mais uma série E Nos vemos no futuro Até a próxima série Transcrição e Legendas Pedro Negri